Gente, imagina isso, a Xuxa ligar pra sua casa. Eu ia desmaiar. Cara, ligou, ligou. Quando ligou e falou, é a Xuxa, você desligou? Não, primeiro minha tia atendeu, aí começou a brigar falando que não era a Xuxa, parar de ficar passando trote. Eu não tinha mencionado que eu tinha falado com a Xuxa Produções pra ninguém lá em casa. Aí eu peguei, aí eu vi minha tia gritando, ligou meia-noite, meia-noite. Meia-noite? Meia-noite. E é porque a produção falou, não dorme, fica aí. Eu tava estudando, eu faltei a aula. Tudo na vida tem um sacrifício e valeu muito a pena, muito a pena. E quando eu ouvi, ela falava assim, eu disse, tia, por que você tá gritando? Aí, ó, você com essa arrumação de Xuxa, tem alguém aqui passando trote aqui pra casa, falando que é a Xuxa. Tia, é a Xuxa mesmo. Aí eu peguei, alô? Oi, Carlos. Adivinha quem tá falando? Falei, é você, Xuxa. Aí eu falo, isso mesmo. A produção falou que você imita a minha voz, é verdade? Eu falei, isso mesmo. Pois, canta aí um pedacinho pra mim. Vamos cantar junto. Aí cantamos junto. E cantou junto. Foi lindo. E aí, a partir daí, você começou? Aí eu falei que queria ter uma oportunidade de conhecê-la. Eu falei que sofria muito bullying, muito preconceito, né? E tudo. Aí ela simplesmente falou, tudo ao seu tempo. Vou passar você aqui pro meu produtor, pra ele pegar o seu contato e aguarde nosso retorno. Obrigado pelo seu carinho por mim. E com certeza você está aí, mas meu coração tá com você. E aí E aí Obrigado.